Capítulo 44. O dinamitador discreto. Wilson Martins é elogiado por Olavo como um dos poucos escritores brasileiros que tenta ser justo de forma fria, diferente da maioria que peca pela emoção. Capítulo 45. A beatificação do grampo. O autor critica o uso de grampo para obtenção de informações sigilosas, coisa que não é comum em estados de direito, mas foi usado no Brasil com frequência, incluindo recentemente com a Lava Jato. Capítulo 46. O milagre da solidão. O texto trata de um dos grandes escritores brasileiros que escrevia diferente da maioria enviesada politicamente. Diferente dos discriminados de hoje em dia, que sempre são acolhidos por um grupo, o verdadeiro discriminado é aquele que o é por não ser igual a ninguém, como o próprio Cristo na cruz. Um dos seus personagens no livro Recordações, do escrivão Isaías, caminha, não sofre, porque é preto e pobre, mas sim porque é honesto no mundo de vigaristas. O segundo herói, em Policarpo Quaresma, tem as habilidades para ser um personagem importante, o que deve ser o caso se não apenas acompanhamos desventuras. Santayama dizia que o mundo nos persegue não porque é mais forte que nós, mas sim por ser mais fraco. O ressentimento causa isso. Reinald Neibor assinalava a diferença entre nível ético e o sofrimento de uma comunidade e de um indivíduo. Para o segundo, esse sofrimento pode ser algo que o faça engrandecer, enquanto para a sociedade, normalmente, o sofrimento é motor de revoluções cada vez mais imorais e sangrentas. Daí vem o heroísmo dos personagens. Capítulo 47 Um texto sobre um togado que achou sensacional ter percebido que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa e não da Constituição, coisa óbvia que qualquer um nos dias de hoje nota. Um sintoma de que não devemos confiar da justiça ao Estado que concurse a esse tipo de imbecil. Um texto sobre um togado que achou sensacional ter percebido que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa e não da Constituição, coisa óbvia que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa. Um texto sobre um togado que achou sensacional ter percebido que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa e não da Constituição, coisa óbvia que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa e não da Constituição, coisa óbvia que as decisões jurídicas são das ideias de uma pessoa.